Os três últimos contratados do Joinville foram oficialmente apresentados. Eles completam a equipe formada por 11 novos atletas. Um time novo aí, ó. E na chegada prometem fazer bonito no catarinense. Vamos lá. O objetivo do Jack é virar a página e buscar um 2017 mais feliz para o tricolor. E é com novos reforços que o clube pretende fazer isso. Mais três novas contratações já vestem a camisa do time. O atacante Fabinho, 30 anos, que defendeu times como Paysandu, Chapecoense, Cruzeiro e Cabo Fiense. Um desafio é grande, todo mundo sabe. A gente veio para cá sabendo o que encontrar aqui. E a primeira coisa que veio na cabeça era colocar o Joinville em um lugar que não deveria ter saído. O atacante Gustavo Xuxa, 23 anos, que já jogou em times como Pelotas, Grêmio, Passo Fundo e Londrina. Essa é uma oportunidade imensa na minha carreira, voltar para vitrine num time tão grande como o Joinville. E o lateral direito, Lucas Mota, 21 anos, que na bagagem tem atuações no Flores da Cunha, do Rio Grande do Sul, no Ferroviário e também no Cristiúma. Estou totalmente tranquilo. Espero fazer um grande catarinense para me conseguir renovar por mais anos. E assim, eu espero trabalhar muito forte para conseguir meu espaço e dar muita alegria ao clube, conseguir vários objetivos, dar muita alegria à torcida. Com a chegada desses três atletas, o time fica por enquanto assim. Com 11 novos reforços, 11 remanescentes, 4 jogadores que sobem da copinha e 4 que retornam de empréstimos. Os novos contratados passam por avaliações médicas, assim como o resto do time, e devem estar à disposição do treinador dentro de alguns dias. A primeira partida do Jeque é no dia 26 de janeiro, contra a Chapecoense.